Em Caratinga, um idoso de 66 anos, ele foi alvo de uma ação policial na cidade. Os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão em caráter de urgência no âmbito da lei Maria da Penha. Segundo a polícia, o suspeito tinha em casa um revólver calibre 22, esse que aparece aí. 41 munições de diversos calibres e um pote com a quantidade de chumas. Ó, ó, o homem foi preso e levado pra delegacia de polícia civil. É, aí a arma, a arma não tem registro, já é um problema. Ele não tem autorização pra posse nem porte, outro problema. As ameaças, já é outro problema. As pessoas se enrolam, né, rapaz? E diversos calibres, até de 45 lá, ó. Deus credo, é.